E aí pessoal seja bem-vindo ao meu canal contos de sonho hoje eu vou estar querendo deixar para vocês o significado de paralisia do sono eu vou falar do modo mais fácil de você entender paralisia do sono é quando você está dormindo seja de dia ou seja de noite e às vezes você começa a ter pesadelo que é o mais comum e aí durante aquele pesadelo você tenta se acordar você tenta se mexer você faz de tudo assim se bate na verdade você nem se bate mas você você tenta se bater e você não consegue você tenta acordar e você não consegue esse fenômeno é chamado paralisia do sono mas qual é a visão assim espiritual e a visão do cientista se procura uma explicação científica sobre a paralisia do sono encontrando um episódio né é apenas um acontecimento que todos nós passa durante a nossa vida é movimento rápido dos olhos do sono assim nessa paralisia nem tem característica por uma incapacidade de se mover de enxergar e sensação como sufocamento e peso sobre o corpo mas se olharmos por outro lado podemos encontrar uma diferente linha de interpretação para esse episódio que é a paralisia do sono na visão também espiritual o que seria uma paralisia do sono na visão espiritual então então o fato né de que é uma paralisia do sono na visão espiritual vale reforçar algumas condições e definições importantes do que ocorre nesse episódio ó não se pode controlar a paralisia do sono e nem interrompê-la caso você estiver tendo a gente não consegue interromper durante esse processo que você está passando por esse sufoco né a maioria das pessoas que vivem com isso né são adultos jovens de 25 a 35 anos é 90% das muitas vezes né se passa pela paralisia do sono ao despertar é as pessoas que vivenciam esse episódio não estão sob o efeito de droga ou doenças mentais porque isso é algo normal de acontecer então né a visão espiritual fala que existe espírito espírito seja o que enquanto você está dormindo você está em comunicação espiritual seja o seu espírito saindo do seu corpo e dando aquela vagada e também tem um lado de que pode ter espíritos acompanhando e durante o seu sono ele pode estar lá ao seu lado e na sua cama perto de você e eles podem estar querendo te fazer mal e aí durante esse som enquanto você está dormindo você acaba tendo a capacidade de ver eles perto de você então já os princípios e os espíritos estão por toda parte vem para explicar a situação que acontece durante a paralisia do sono como sentir a presença de alguém ouvir às vezes vozes são isso porque de fato os espíritos estão por todo lugar eles podem proporcionar a sensação e vivenciar positiva ou negativa geralmente a maioria das coisas que acontecem né som negativa durante seu sonho porque a maioria das pessoas acorda é assim apavorado eu ainda não conheço ninguém que me falou que acordou bem depois de ter uma paralisia do sono porque são seres espirituais que estão te atacando a gente pode levar em consideração que são ataques espirituais se você tiver tendo esse tipo de coisa você pode orar entendeu a primeira coisa que você pode fazer é orar não não precisa nem pode procurar ajuda médica também pois pois pelo cientista né considerado um problema é considerado um problema também porém na nossa visão espiritual isso é um problema espiritual que você pode orar e pedir a deus para afastar esse tipo de coisa que tá acontecendo com você esse tipo de sonho e essa paralisia que é um algo assim terrível da pessoa acabar tendo que muitas pessoas acabam assim muito assustadas com esse tipo de situação quando acontece então entendendo a paralisia do sono na visão espírita assim que você compreender esses dois princípios é possível fazer alguma constatação que reforça ainda mais a espiritualidade envolvida nesse episódio também ajudar a entender como a paralisia do sono na visão espírita pode esclarecer muito sobre o processo a primeira constatação é que muitas pessoas agnótica ou sem crença que vivem em si a paralisia do sono por sentido tamanho do medo e angústia e consequentemente por elas pede ajuda ou proteção de deus nesse momento a segunda é como na paralisia do sono você está entre o sono e eu despertar é o momento em que o espírito desencarnado interage com o corpo encarnado assim o episódio pode ser considerado uma experiência de desdobramento incompleto quando o nosso espírito desencarna parcialmente do nosso corpo já a terceira prova de que nenhuma forma as sensações de sufocamento ou vivos estão relacionados com a presença de uma obsessão espiritual por isso a ocorrência da paralisia do sono não processo obsessivo isso porque na visão espírita esse episódio seria nossa própria alma saindo de dentro da gente e não outra alma querendo ocupar o nosso corpo seria como você nem a sua alma dando uma vagada pelo seu quarto durante o seu sonho mas nem eu já tive essas experiências nem de paralisia do sono realmente uma sensação bem assim desagradável eu levo consideração são ataques espirituais quando você está passando por algum momento difícil na sua vida pode ser uma depressão pode ser vício pode ser várias coisas que levam a sensação ruim durante a sua vida normal mesmo e aí o que às vezes você também dormir super cansado estressado você não dormir direito pode acabar tendo esse tipo de paralisia do sonho que é você dormir e na verdade muitos acabam tendo pesadelo e durante esse pesadelo as pessoas tentam acordar porém ela não ela não consegue acordar isso acaba sendo muito ruim pra gente a sensação então pessoal por hoje é só espero que vocês tenham curtido esse vídeo se puder pode deixar seus comentários e até o próximo vídeo like 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 Vamos lá.